Quem quiser fazer o que ele faz E imitar todo o jeitão de um gato viver Ah, bicho, vem no embalo que um gato tem De outra maneira não convém É papo furado Se alguém quer tocar sem saber o que é bom Não sai nada, não Mas se alguém insistir, o som vai a sair Meio quadradão, s-s-s-s-a-rola Às vezes chega alguém que quer tentar Mas é o gato só que vai, que vai balançar Quem ser o quadradão que vai andar pra trás É não fazer o que um gato faz Se alguém quer tocar sem saber o que é bom Não sai nada, não Oh, rinque-tinque-tinque E se alguém insistir, o som vai a sair Meio quadradão Oh, rinque-tinque-tinque É, quem quiser fazer o que ele faz E imitar todo o jeitão de um gato viver E quem quiser ser bom Uma sessão de jazz É só fazer o que um gato faz Bacana, Lu Mita-mita nessa, Lu Bó lançar o gato a bisquete Mas que galoto, minha gente Melhor que ensina no cozinha Ele mais quente Que tal eu e você, duquesa? Sim, vamos dançar, Fomas Balança, mamãe, balança Sopra, meu gatinho Sopra Ele soplou, não? Boa agenda Hum, que beleza Quem quiser criar um som Ouça as notas do pistão Que dão um sentimento na canção Eu vou até mudar de tom Já senti que fica bom Para fazer uma improvisação Os outros vão se congregar A sessão vai começar E vai sair aquele jazz Então o som vai ser demais Todo mundo, todo mundo Quero a vida que o gato tem Todo mundo, todo mundo Quero a vida que o gato tem Todo mundo, todo mundo